Fala aí, manos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma troca, uma troca dos heróis aí também, cara. Olha só, pensa comigo. Talvez vai ter uma saída do time, uma saída cara aí do time. Vamos ver se eu vou ter essa coragem de fazer, né? Uma das trocas aqui e vocês vão ver qual vai ser dessas trocas aí. Vou tá fazendo pra fazer coins, exatamente. É uma carta aí que pode ser que tá chegando pra outra sair e fazer umas moedas, tá? Vem comigo no vídeo, se inscreve no canal se não tá inscrito, já deixa o like e não esquece da Streaky que vem de Fifapoint, se passa estrela mais barato. O contato tá passando aí na tela. Bora pro vídeo então. Olha só, manos, antes da gente fazer aquelas trocas lá, a gente tem que fazer, né, tudo que pede ali, certo? E depois a gente vai ter um SBC ali, ou seja, a gente vai ter que adicionar cartas ali numa troca, tá? Só que antes, galera, eu recomendo vocês a sempre antes de fazer as trocas, pegar suas pontuações aqui no TOT aqui, né? Ó, eu ganhei as 15 vitórias, certo? E vou ter direito ao prêmio lá, ó. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui e também a gente ganha muitos pontos TOT, que vai nos dar muitas cartinhas que a gente pode tá usando nas trocas lá. Então, diminuindo o custo daquela troca dos heróis, tá? Então, antes de você ir pra lá, você vem aqui e recebe seus pontos e tudo tá certo. Você vai ganhar mais pontos e olha aí, vem uns 106 mais. Quem será que veio? Vamos ver se começamos bem. Alemão é o Kimish, né? Já tirei uns dele aí, não vende tão fácil, mas tá aí, né? Uma cartinha 106 do Kimish mais 1600 pontos, né? Pra galera que tá iniciando essa cartinha do Kimish é bem interessante, tá? E a gente vai fazer as trocas aqui, ó. Tem 1800 pontos, 400. A gente vai ganhar muitas cartas aqui, né, cara? E essas cartas vão ser úteis lá. Esse Birag, e vou dizer pra vocês, tem cartinhas dessas aqui que tá saindo no mercado, tá? Você pode até deixar listado essas cartas aí, que vai tá podendo vender, cara. Tá bom? Então pode fazer umas moedas aí. Muito essas italianas aqui tá saindo bem mais fácil, tá? E vamos ver qual mais tem aqui. Se tem alguma da série A, da série A Tim. Tem, no caso é o Birag, né? É, cara. Então dá pra tá usando aí essas cartinhas, tá? Pra vender. Deixa listado ali que pode ser que tá saindo. Tem bastante cartas aí. Então essas cartas estão sendo úteis, né? De alguma forma, né? Ó, mais um Birag ali. Esse italiano sai de boa. Vamos ver quem mais vem aí. Olha aí, o Colomone veio vários Birag ali também. Tem mais trocas aqui. Bora lá. Aí. Beleza. Deu bastante cartas, né? Deu bastante cartas e essas cartas estão sendo úteis, como eu falei. Aqui o Borre Iglesias também dá pra usar ali na Liga Santander, né? Pra quem for fazer ali a Liga Santander. E quem mais? O próprio Merino. O Merino também, cara. Liga Santander dá pra usar de boa, tá? O Doan aqui, vamos ver. Doan é bom desliga. E vamos dar uma olhadinha ali. Então, várias cartas brilhou pra nós aí, tá? Alguma coisa foi interessante aí, então, nesse evento aí pra nós estar fazendo as trocas. Bora lá, então, ver quem eu vou escolher, galera. Eu já peguei pra vocês aqui, como vocês viram nos vídeos, o Kill, né? Peguei o Kill, aqui tá o Pierre, o Papã, né? Aqui o Voller, tá? A galera tá gostando muito da cartinha do Voller. Até era a carta que talvez eu iria fazer. Ele também tá pedindo série a Tim, né? Ó, já fiz aqui a troca. E aqui tá a cartinha do Marquísio, tá? Que é a cartinha que eu fiz o evento ali, tá bom, mano? Eu vou fazer o Marquísio, então. Queria primeiro falar pra vocês o que eu achei do Marquísio. Já enfrentei ele, achei ele um baita zagueiro, um bom zagueiro, tá, mano? E também o Ricardo Carvalho são bons zagueiros. Essas cartinhas vieram muito bem a calhar. Então eu escolhi o Marquísio pra fazer essa troca aqui, porque é um volante bem completo, né? Tá bem interessante essa cartinha dele. E vamos ver quanto a gente vai gastar pra fazer o Marquísio, certo? Vale a pena, será? Vamos ver, cara. Vamos adicionar rapidamente. Ó, foi um Winaldion ali, né? Vou precisar de algumas cartas, tá? Vai ser necessário algumas cartas. Esse Winaldion aqui tá com 30 de class, cara. Será que vai dar? Acho que não vai dar, né? Com essa classificação. Olha aqui, aqui eu já consegui colocar todos, né? Sem gastar nada, tá bom? Jogador da Seretim com GR90. Aqui a gente não tem, né? Vamos ver quem foi aqui. Foi até um Ribery ali, cara, da antiga. Será que vai dar certo esse Ribery, manos? Beleza, vamos ver. Então precisa mais um aqui, né? Mais um jogador. E aqui precisa mais 14 jogadores heróis, 85 mais. Vamos primeiro comprar os heróis, 85 mais lá. Coloca aí 85, 87, tá? Programa, heróis. Vai aparecer as lendas aí. Aí você coloca a ascendente aqui, né? Pra galerinha que não tá muito esperta ainda. E aqui vai ter o Donovan, ó. É um que dá pra comprar de boa, tá? Vamos ver dois só. Consegui comprar só dois. Beleza. Comprar dois aqui. Eu tenho muitas cartinhas no mercado pra vender. Tô testando esse Merino pra ver se ele sai aqui. Então eu vou tirar uns daqui, véi. Vou tirar esse Merino aqui. Pois bem, galera. Nos heróis ali, então, gastei cerca de 1 milhão e 900. Ou, né? 2 milhões, vamos dizer assim, né? Naquela parte ali. Agora a gente tem que comprar 15,90. Isso aqui que vai ser um pouquinho dolorido, né? Lá ele. Mas vai ser um pouquinho pior. Vamos ver esses 93 aqui se dá pra usar também. Vamos ver aqui. 93. Tem que comprar mais um ou dois, né, cara? Vamos ver aqui. 93 da série A-Team. E aí que tá. Aqui tá o pulo do gato. A gente também tem que colocar 94 ali. Porque às vezes 93 não tem. E às vezes tá mais caro o 93, tá? Então pensa nessa parte aí. Olha aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ali tem o Cacá, né? Dá pra comprar também o Cacazinho. Vamos ver quem mais aqui. Cacá 1 milhão e 210, cara. Não tá muito barato não, hein? Beleza. Vamos comprar um Cacá aqui. Bora ver esse Cacá ali. O Cacá a princípio dá, cara. Só pra garantir. Até é bom pra você saber também se dá ou não. Eu não tenho certeza, mas acho que dá sim, velho. Acho que dá sim. Aqueles com classificação acho que não vai dar, entendeu? Ó, Cacá. Tem que resgatar no mercado. Mercado, resgata ali. Cacá 94. Vamos colocar essa lenda aqui então, né? Vamos ver. Tá lá. Vamos botar o Marquise 110. Adicionar. Deu certo. Quero ver se vai dar depois, né, mano? Quero ver se vai dar depois. 15,90 a mais. Aqui que vai ser... Vai ser difícil, galera. 15,90 a mais. Aqui também é aquela coisa. Dá pra botar 91 também, 92. E tá vendo qual é o mais barato. 90,91 série A Team, cara. Mas eu vou falar pra vocês. Até por um lado, mesmo eu gastando 20 milhões aqui, vale a pena, tá? No meu caso, vale a pena. Pra vocês também, galera. Porque uma cartinha 110, ela custa no preço mínimo 57 milhões. Não é que você vai conseguir vender, mas vai conseguir estar usando ela aí. Tá bem difícil de comprar a cartinha aqui, né? 90,91. Ó. Bem complicado mesmo, tá? Vamos olhar se a gente consegue aqui 92. 92 tá bem caro o preço. Possivelmente não vou conseguir, né? Possivelmente não vou conseguir. Eu lembrei aqui que eu tenho mais uns pontos pra gastar aqui, né? Mais uns não. Bastante pontos aqui, né? Vá que vem alguma coisa boa. Já vamos abrir esse telão aqui, cara. Vamos ver se tá bom aqui. Francês. MC. Da Juventus. Já veio o Rabiot. 99, que é série A Team. Já vai ajudar, né? Vamos abrir vários packs aqui, cara. Tem muitos packs desse aqui pra abrir. Vamos abrir já pra ver se ajuda de alguma forma, né? Vamos ver aqui. Então dá uma verificada aí, tudo que você tem aí pra fazer, né? No jogo, pra não precisar gastar muitas coins aí. Ó, veio um David aí, de começo, né? 96. Ó, veio vários jogadores aí. Pode ser que alguns desses ajudem. 91, 92, 93. Vamos lá. Vamos abrir mais uns packs aqui. Vamos abrir todos que tem aí. 33 mil packs. Vamos abrir mais seis aqui. Um Rabiot já veio, né? Olha aí. Português. Lateral esquerdo. Veio várias cartas, né? Veio várias cartas aí. 94, 95, 97. E também o 98 guerreiro, né? Então, antes da gente conseguir ir pro mercado lá, a gente vai testar aqui. Beleza. Vamos lá ver se a gente consegue mais alguma coisa com essas cartas ali. Consegui mais algumas, ó, cara. Pelo menos mais uma, né? Vamos ver o que a gente consegue aí. E aí, cara, se você parar pra ver, as cartinhas 95 e 96 estão com o preço mínimo menor ainda, tá? Então a gente pode também tá comprando essas aqui, cara. Em relação àquelas outras lá, tá mais barato, né? Que as 90 e 92, entendeu? Olha aí. 1.280. Não digo mais barato, né? Mas alguma coisa você consegue encontrar também nessas cartas aqui, tá? Então é bom eu dar uma vasculhada aí no mercado. Ó, 1.400 aqui, ó. Esse aqui. Aqui tem um, que é basicamente o mesmo preço lá, né? Dá pra tá fazendo a boa aí também. Esse aqui eu não vou conseguir comprar, então eu vou procurar ali mais pra cima. Já volto aí. Então, galera, pra no geral assim, eu gastei cerca de 20 milhões, 22, tá? Põe aí. Os que eu mais achei foi esse Decatellary aqui, que ele tá... Decatellary, no caso, né? Ele tá custando 1.500, 1.600. Mas se você tiver paciência e mais tempo, aí você consegue pegar uns ali por 1.300, 1.200. É só ir vasculhando o mercado. Você consegue uns 9.3 mais ali, né? No caso, 90 a mais, né? Então não tá fácil, porque a galera realmente fez valendo a pena aí, né? Essas troquinhas e... E o que eu digo, cara? 20 milhões aí eu sei que não é fácil todo mundo ter, mas com certeza você tem algumas cartas dessa do Birag. Ou outras cartas aí você vai tirando nos pontos Tote e acaba ficando de graça pra você. Pô, cabeça. Eu fiz 3 trocas por 10, 12 milhões. Sim, de acordo com as cartas que vocês têm, vocês conseguem. Eu já fiz uma e aí na segunda apertou um pouquinho pra fazer, né? Então tá tudo certo. Vamos tentar. Vamos ver se vai dar pra botar com aquelas classificações, ó. Vamos ver se vai dar. Era esse meu? E deu, cara. Então assim, ó. Eu me livrei daquele jogador com classificação lá, né? O Ináldion, que é uma carta antiga e tudo mais. Ah, mas tu poderia transferir pra outra carta. Poderia, galera. Mas eu já tenho as cartinhas certas lá que eu consigo fazer transferência. Então tá tudo certo. Marquise chegou aí, 20 milhões. E agora, basicamente, é o que eu achei interessante fazer essas trocas. É isso aqui, cara, ó. Que é uma das cartas que eu posso tirar do time. É o Balak. Sim, ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do meu time. Eu sei. Mas, cara, dá pra mim tá, por exemplo, né? Tá fazendo uma opção aí de trocar ele pelo Marquise, tá? Realmente o Balak é muito bom, tá? Não vai... O Marquise não chega nem perto dele. É mais marcador que o Balak, pode ser. Mas faz parte. Vamos fazer isso aí pelas coins também. E por quê, cara? Na sequência, a gente tem também... E esse meu time titular é esse aqui, né? Meu time titular de jogar DDA e LXL é esse aqui, né, manos? Então a gente vai colocar ele aqui também, tá? Marquise vai fazer a troca dele. E vai ficar de boa também, né? A gente só vai ter que fazer uma mudança aqui. Botar um 4x3 com atenção. Botar um impulso no próprio Kane. Na zaga ali e tudo mais. Pra manter o 136, tá? E aí vamos vender o Balak aí. Porque é uma carta, cara... É muito boa, só que é muito caro, né? Eu tô com contenção agora de custo aí. Pros próximos eventos a gente também ter coins aí pra fazer bastante coisas aí no time, né? Então, essas cartinhas heróis foram boas pra isso. Então, por exemplo, o Gullet daqui a pouco vai ficar uns 350, 400 milhões, né? É uma carta que daqui a pouco pode chegar pro time aí também na sequência, tá? Vamos fazer aqui uma mudança aqui então. Já foi pro time ali. E o Marquise já tá com um up de classificação. Agora a gente vai upar um impulso que outro aqui. Pra gente conseguir chegar ali de novo no 136, né? Botar as finalizações no Hurricane. Vamos ver se já deu. Mais algum aí que falta. Vamos botar aqui no lateral, então. Mais impulso aqui, chute de longe. Pelé não tá no time, né? O Theo Hernandez. Agora tá 136 de novo com o Marquise improvisado, né? Que é uma carta bem top, né, mano? É uma carta bem top. Realmente veio muito bem acalhar essa cartinha dele, né? Um volante com 5 de drible e 4 de perna ruim. Topzera, né? Topzera. Vai ficar uma... Vai ficar legal, vai ficar legal. A gente vai fazer um X1 aqui pra testar ele em game também, né? Vamos ver como é que ele se sai em game. E aí eu tenho realmente um volante também. Pô, o Balak ali vai fazer falta. Eu sei. Meu time tá meio improvisado pro X1 aí com o Saka de meia. Eu troquei a formação de novo, tá? Achei legal. Gostei dessa formação aí. Vamos colocar o Balak no mercado, então. Uma pena ter que vender o Balak. Mas é aquilo que eu digo. É Coins, né, galera? É Coins e a gente já testou o Balak. Eu sei que ele é absurdo de bom. E vamos lá vender essa lenda aí. Faça bom proveito quem for comprar o Balak. Porque ele realmente... Ele é monstro, tá? Ele é muito, muito bom mesmo, galera. Ele é muito absurdo. Eu vou deixar no preço mais alto aqui, tá? Sem dó mesmo. 1,76 aí. Se quiser comprar, paga mais caro. Porque ele vale a pena, tá? E aí a questão é aquela. Por que eu tô vendendo o Balak? Porque a gente quer talvez trazer o Gullit aí. Quando der uma estabilizada no preço dele, né? Daí a gente vai tentar trazer o Gullit, tá? Então é uma troca válida, né? O Gullit pelo Balak vale muito a pena. Mas já tá 400 e poucos milhões. E, cara, não sei quanto... Eu acho que ele vai passar de 500, 600 milhões aí. Mas uma hora ele tende a baixar. E até lá talvez eu já tenha as Coins pra isso aí também, né? Vamos esperar pra ver. Vamos pro jogo. Vamos ver como é que se sai nosso time aí no 1x1. Então com Marquísio, né? De volante. E também tem o Gullit ali no banco que eu tava jogando. Vamos ver. Vamos colocar o Gullit aqui, né? Deixar pra uma opção no segundo tempo. Ele ajuda bastante a cartinha do Gullit aqui. Tô testando formações, tá? Achando umas formações aí pra jogar. Beleza. Deixamos o Gullit lá no banco e vamos pro jogo. Vamos ver se aparece esse Marquísio ali, cara. Eu acho que ele é bom, tá, galera? A galera me falou bem dele aí. E realmente, o volante com essa pegada aí dele. O cara tem boas copas aí. Vai ser jogão, né? Vai ser jogão. Vamos pra dentro. Vamos ver o que vai dar. Ping bom. Caraca, o cara tá com o Schlegger no meio ali. Ó o Marquísio ali, volantão, né? Berrigan, Pelé. Saca no improviso, né? Eu coloquei os botões aqui pra dar uma testada em algumas situações, tá, galera? Então alguma coisa eu vou mudar na gameplay do meu time aí. O próprio... Quero testar um pouquinho essa enfiada aí, lá ele. Vamos ver se vai melhorar algumas questões. Ei, não deu falta. Boa, o Blanc chegou na hora. O Blanc também foi uma das cartas que eu pensei em fazer isso, tá? Pensei em fazer isso aí já. Golzinho descanteio clássico, né? Não adianta. Pensei em fazer com o Blanc, tá, galera? Pegar o Blanc também e colocar ali no... Na troca também. E vender o Blanc e fazer o Rafael Marques, tá? Que é umas opções aí, porque o Rafael Marques tá uma cartinha boa também, tá? Ó, Marques aí. É bom que ele é técnico, né? Uma carta boa, né? Vixe, Maria. Muita sorte nas coisas. Olha só, mano. O Marques apareceu bem já. Tocou. Bom jogo aí, bom jogo. O parceiro vai bem, né? Leonel Messi. Messi carrega, tem a opção. Ô, Marques, vamos ver. Vamos, time. Vamos empatar agora. Ah, ia dar o passe, não foi. Bom jogo, né, cara? Tomei um gol ali, faz parte. Marques tá aparecendo pouco, mas... Até então, uma carta boa, né? O Ballack faz muita falta na velocidade no meio campo ali, que ele era bem rápido, né? Vamos ver o Marques aqui. É o bom porque ele tem 5 de drible, né? Uma carta muito boa, assim, de mobilidade, sabe? Com paciência, esperando a brecha pra empatar. Dá até pra rolar a bola. Ah, velho. Cara, jogadinha boa, né, galera? Jogada boa, né? Escanteio, pressão pra empatar. Vai, Blank. Ah. Né? É do meu lado, é do dele. Tá fácil pra fazer igual descanteio. É a grande verdade, né? Eu tomei um e acabei fazendo um também. E, cara, é... Podia arrumar, né, essa questão aí, né? Mas foi pros dois lados também, né? Muito consciente. Um a um no placar, jogo aberto. O Marques fez o pênalti no primeiro jogo, né? Mas é aquilo, botou o corpo. Botou o corpo no cara, não é nem culpa, né, dele, porque... E meu goleiro foi certo, né? Não pegou... Cara, a estreia do Marques... Não, é... Dá pra dizer desastroso? Não, cara. Porque ele... Você sabe como é que é, né? Um esbarrão aí no jogo. Já era, né? Dá pênalti fácil, né? Então, não bota a culpa nele, porque... Não tem nada a ver. O Balak também teria feito, ou qualquer outra carta teria feito. Aparece o Marques. Nosso volantão aí. Muito bom de jogar com ele, ó. Os dribles, tipo... Cartinha de drible curto, sabe? Gostei mesmo, cara. Gostei mesmo. Volante de muita técnica aí. Vai agregar muito. Golaço, né, cara? Golaço. Abertura de meio campo. Saiu com o Marques. Vou dar um crédito pra ele. Saiu com qualidade a bola. A bola chega com qualidade no ataque, né? Ó lá. Passe dele também. Apareceu bem pro jogo. E o Bellingão ali, que é muito bom. Acabou fazendo gol, né? O time tá bom nessa formação, tá, mano? Só o que eu tenho pra dizer pra vocês aí. Gostei muito dessa formação aqui pra tocar a bola no meio campo aqui. É muito boa. E o time ficará bem justinho, tá? Tá louco, né? De novo, cara, né? Tem cabimento, cara. Tá doido. É muita sorte, cara. Não é sorte, né? É muita... Tá louco, cara. É muito colinho da EA, vamos dizer, né, cara? Mas foi pênalti. Esse aqui foi mais pênalti que o outro, né? O outro é aqueles barrãozinhos ali que... Eu não teria dado pênalti. Acabou nada, professor. Temos tempo. Ó o Marquise aí. Ó o Marquise. Aí, cara, ele ia se redimir, hein? Ele ia se redimir. E, cara, gostei da carta. Aparentemente boa, tá? É. Perdemos, mas foi uma boa estreia. O parceiro ficou feliz ali. Mandou figurinha ali. Faceiro, ó. Tá mandando figurinha feliz da vida. Feliz da vida. Tá louco. Mas tá bom, né, galera? Bom jogo. Cartinha do Marquise. Realmente, né? Um banho é de bola. Mas, enfim, perdemos. Faz parte. Olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês, então, cara. A sequência da carta aqui. Cara, essa formação tá boa. Mano, isso tá boa, tá? Muito boa a carta, sério. Muito boa de jogo, assim. Pra um volante, mano. Pra um volante, ele tá muito bom, mano. Dribble muito bom. Agilidade boa. E a marcação dele é ótima. Força 127. É uma carta de boa força. E vai. Eu acho que valeu a pena a troca, tá? Até pelas coins, né? Até pelas moedas ali vale a pena. Vamos tentar vender o nosso bala aqui aí. Tá tudo certo daí, né? Vamos esperar pra ver se vender. A gente vai tá com boas moedas ali. Tamo esperando aí. Se alguém comprar, é nóis. Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá. E quem tá junto, tá junto.